Agentes ambientais de Bragança e policiais militares do 33º Batalhão da Polícia Militar realizaram a Operação Soldado contra Crimes Ambientais na última sexta-feira. O nome da Operação Soldado foi escolhido em decorrência do Dia do Soldado, em 25 de agosto. De acordo com informações, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bragança teria recebido diversas denúncias de desmatamento e outros crimes ambientais que estavam acontecendo em área de mata, na PA-112, próximo à Comunidade Nova Canindé e à 5ª Travessa do Monte Negro, distante aproximadamente 60 quilômetros do centro urbano do município de Bragança. Na chegada ao local, os agentes não encontraram ninguém, devido à distância e dificuldades de chegar na base onde estava montada a serraria clandestina e o acampamento dos criminosos. Durante a ação dos agentes, foi constatado que dezenas de árvores já haviam sido derrubadas, algumas com até 25 metros de comprimento, e que estavam apenas aguardando os criminosos que iriam serrar a madeira. Durante a operação, a polícia apreendeu. Dois tratores, dois motosserras, bancada elétrica, serra elétrica, 250 litros de óleo diesel, centenas de madeira serrada, pronta para comercialização, como angelim, louro, sucupira, antiroba, cupiúba e carcará. Pronta para comercialização, como angelim, louro, sucupira e carcará. Pronta para comercialização, como angelim, louro, sucupira e carcará. Pronta para comercialização, como angelim, louro, sucupira e carcará.